Hum, será que chegou a hora Luciano Huck, presidente do Brasil? Pois é, Luciano vai sim deixar a Globo e já até definiu quem será seu candidato a vice-presidente. Muita gente gostou, muita gente não gostou, a Globo se pronunciou e eu quero saber de você. Você vai votar em Luciano Huck para presidente do Brasil, sim ou não? Mas antes, curte, comenta, compartilha. Bloco social, Luciano Huck, presidente, começando. Oi gente, o apresentador Luciano Huck já tem data para deixar a Globo e iniciar sua campanha para a eleição presidencial em 2022. A coisa tá séria. De acordo com a coluna Radar de Veja, Huck deve anunciar sua saída da Globo em meados de 2021. Ele se filiará ao Democadas, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Conforme publicação, Huck teria escolhido até mesmo o seu vice-presidente. Muita gente acreditava que o vice-presidente, caso Huck fosse candidato à presidência da República, seria o ex-juiz e ex-ministro da Segurança Pública, o Sérgio Muro. Mas não, 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 não. Muita gente ficou feliz e muita gente ficou triste. Mas o vice-presidente do Luciano Huck deve vir do PSDB, do partido do governador de São Paulo, João Dória. Quem é? É o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Pois é, muita gente não esperava, mas dizem que os dois já estão bem articulados para cair em campo, para começar a campanha já mesmo em 2021. E agora, como fica a situação de Luciano Huck na TV Globo? A Veja também mencionou que a Globo já sabia das pretensões de Luciano Huck e em 2019 já entrou em contato com o apresentador falando que caso ele fosse realmente candidato à presidência, deixasse a TV Globo para cair na política, ele não poderia mais voltar ao quadro da emissora, que a emissora, a Globo não aceita pessoas que já foram políticos ou que já foram candidatos em alguma eleição trabalhar no seu quadro. Bom, Luciano Huck está completamente decidido, vai ter o apoio de Rodrigo Maia, vai ter apoio do Democratas e de muita gente ligada ali ao PSDB, ao PMDB, ao Democratas. E agora, será que Dória vai abrir mão da candidatura para presidente? Ou Eduardo Leite vai deixar o PSDB, vai se filiar a outro partido para cair nessa? E você? Será que você acredita que Luciano Huck tem chances de ser presidente do Brasil? Sim ou não? Não, Angélica acredita fielmente, mas e você? Eu quero saber, curte, comenta, deixa seu recado, bloco social.